Vai ser encaminhado para o cadastro de adoção. O bebê é encontrado ontem de madrugada em uma calçada no bairro Alto Rio Preto. A medida foi encaminhada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude, doutor Evandro Pelarin, após uma ação do Ministério Público. O bebê, gente, tem aproximadamente 15 dias, viu? E ele passa bem. Foi encontrado pela Polícia Militar depois de uma ligação anônima ao 190-190. Bom, de acordo com o juiz, a pena para o crime de abandono de incapaz varia de 8 a 10 anos. O caso está sendo investigado, a gente está aí em cima de toda essa história, mas, por enquanto, o suspeito de ter feito o abandono ainda não foi identificado.